Torcida do ABC, querida Frasqueira, todos sabem do momento difícil que estamos passando, o momento, mas nós estamos muito esperançosos, estamos firmes no intuito de conseguir o êxito necessário para o nosso glorioso ABC atingir suas metas. E hoje nós estamos apresentando o nosso novo técnico, Roberto Fernandes, um pedido de vocês há longo tempo e que vem exatamente para conosco, juntos, diretoria, comissão técnica, torcida do ABC, todos aqueles que querem o bem do ABC para atingirmos a nossa meta, que é exatamente a permanência ou até mesmo o acesso à Série B. E é nesse intuito, nessa noite, que nós queríamos aproveitar, no momento em que apresentamos o nosso novo treinador, vitorioso em toda a sua trajetória, que já deu grandes alegrias à nossa Frasqueira, que ele possa repetir, repetir neste momento, neste momento difícil que nós estamos atravessando e dar glórias e alegrias à nossa torcida. Queremos pedir também o apoio de todos, do sócio-torcedor, dos abnegados do ABC, que todos se unam no objetivo de ajudar o ABC, diante de tantas dificuldades que estamos passando, diante de tantas adversidades, a gente alcançar a nossa meta. Esse é o pedido que vocês tantos fizeram, para que nós tenhamos, a partir de agora, o nosso treinador, Roberto Fernandes, à frente do nosso glorioso ABC. E que ele tenha muito sucesso e possamos trabalhar juntos para alcançar esse objetivo. Vamos passar a palavra ao nosso novo treinador, o nosso novo guerreiro, o nosso novo comandante, e que daqui por diante comandará o sucesso do nosso clube. Torcedor, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela confiança e pelo carinho que nós tivemos pelas redes sociais da nossa contratação. Realmente me surpreendeu de forma muito positiva e pode ter certeza que isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Agora, mais do que isso, é o momento de chamar vocês juntos nessa batalha. Pouca gente sabe, mas o ABC foi a única equipe, tanto da Série A quanto da Série B, que conseguiu escapar de um rebaixamento, tendo feito apenas 14 pontos num primeiro turno. Isso por quê? Porque o torcedor chegou juntos. Aqui dentro, nós vencemos todos os adversários que eram favoritos e que naquele ano de Série B subiram. Vencemos a Chapecoense, vencemos o América Mineiro, vencemos o todo poderoso Palmeiras. E a lembrança que eu tenho sempre foi dessa frasqueira lotada. Então, não pode ser diferente. É claro, o torcedor não é um alienado, não pode estar satisfeito com o momento da equipe, mas uma coisa que nós não podemos, e principalmente você, torcedor, esquecer. O presidente passa, o treinador passa. Depois da minha vinda aqui, quantos treinadores já não tiveram aqui no ABC? Alguns vitoriosos, como, quero fazer a menção do meu amigo Geninho, o próprio Rani Eri, que foi meu preparador físico, e outros que não tiveram tanto sucesso. Quantos passaram? O jogador passa, mas o que não passa é a paixão e o amor do torcedor. Então, é preciso, no momento da dificuldade, contar com o apoio. É claro, o torcedor não pode estar satisfeito nem alegre depois que vê a sua equipe perder em casa, e às vezes até de uma forma que não é normal. Mas, a partir de agora, é importante, mais do que isso, é fundamental, o seu apoio. Principalmente nos jogos em casa, vamos buscar lotar o estádio, vamos lotar a frasqueira, vamos jogar junto, para que a gente possa alcançar esse objetivo. E quero dizer, uma coisa de cada vez. Então, se estamos hoje em uma condição de zona de rebaixamento, a primeira coisa que a gente quer é atingir uma pontuação, para que a gente não corra mais o risco de qualquer situação de descenso. Mas vamos buscar fazer isso o mais rápido possível, para que, quem sabe, ainda tenhamos jogos suficientes para, quem sabe, brigar por uma classificação. Esse é o meu objetivo, e eu acredito que tem que ser o seu também. Valeu? Tamo junto!